Olha aqui mais, mais inauguração aqui, olha a inauguração aqui do prato cheio, realmente tá cheio, cheio de alimento e cheio de gente, olha, olha aí as seguras, cheio bem pertinho da comida aqui, pra tu ver uma batatinha frita, olha, né, esse roladinho, a lasanha como é que tá aqui, olha, olha, isso aqui é alegria, olha, é sucesso, viu, sucesso, Eita, isso é um luxo, ainda tem, viu, ainda ganhei aqui um refrigerante, ainda ganhei um refrigerante, comprando a comida ainda ganha um refrigerante, certo, um patrocínio aí, olha, Olha a carne aqui, ó, da boa, carne assada, é, frango, linguiça, hum, olha, é sucesso aqui hoje, viu, sucesso, hoje é um dia, é o dia D aqui, dia D, dia de inauguração, de alegria, né, do prato cheio, Olha ali, olha, olha ali, olha, olha ali como tá legal ali, olha, hum, delícia, delícia, Continua aqui a luta da assada da carne, olha, não para aqui, não para, porque, olha, a fila tá aqui fora, tá certo? Olha, olha, tá fazendo turma, e já saiu muita gente, muita gente saiu e ainda tá assim, olha, só vê essa pessoa chegando, olha como é que tá por aqui o estacionamento, São pessoas que estão aqui, olha, aguardando pra ser atendido, olha como é que tá por aqui, olha, tá certo? É, isso aqui é inauguração do prato cheio, olha, olha, e não para de chegar gente, só é, não para de chegar, fiz um vídeo, mas tô fazendo outro, porque não coube tudo no primeiro, Aí chegou mais gente, as pessoas que, participar também, né, participar também do vídeo, é, da inauguração, e tá ganhando um refrigerante, quem comprar o almoço aqui, hoje, é o da inauguração, Boa!